Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou do vídeo, já deixa aquele like maravilhoso curtam, compartilhem esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem se sintam todos abraçados meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal sejam todos bem-vindos e bem-vindas que vai ter vários conteúdos legais para vocês o canal está passando por mudanças, logo mais vou ter conteúdo novo aqui no canal espero que goste, vou simplesmente fazer uma renovação no canal assim gente, eu espero que vocês gostem dessa mudança que eu vou fazer, tá bom? já deixa o seu like e seu comentário se você gostou do look e da make que eu preparei com grande exclusividade hoje eu vim fazer um tema diferenciado, vim fazer um flashback das roupas e looks que eu já usei no canal e não só aqui no canal vou dar dicas de look onde usar, como usar e como se vestir melhor, tá bom? já deixa o seu like, seu comentário se você gostou do tema e deixa o seu comentário que é super importante gente, primeiramente eu vou mostrar alguns looks atuais que eu estou usando atualmente vamos começar por esse vestido quando vemos esse vestido, olhamos para um vestido elegante e é um vestido, digamos assim, festa você vai para uma festa, sabe aquela festa que você quer chamar atenção quer ser o centro das atenções, estar bem elegante, bem vestida? esse é o vestido ideal, tá? isso serve tanto para homem quanto mulher, que eu estou falando, tá gente? mas como essa é uma roupa feminina, isso serve mais para o corpo feminino mas vamos que vamos então esse look é para isso, inclusive eu usei ele no Natal, este ano eu amei esse look, é um look que me deixou Barbie para aquela mulher que sabe, que quer modelar o corpo esse é o vestido ideal, um vestido festa e um vestido elegante já vou jogar aqui esse vestido também é um vestido atual, gente é um vestido que transmite, gente, uma leveza ele serve para usar, sabe naquele almoço de família no domingo? ou para você tomar um sorvete com seu namorado ou até mesmo ter para balada, gente é um vestido simples, elegante e básico, tá? esse é meu vestido, eu amo ele é um vestido atual, que eu estou usando atualmente gente, esse vestido aqui eu já usei, eu acho que umas duas vezes aqui no canal ele está sendo o meu vestido predileto quando vocês olham para esse vestido, o que ele transmite? eu vejo nesse vestido, sabe aquele, aquela mulher bem decidida e elegante que sabe o que quer, mas ao mesmo tempo tem um jeito doce de menina esse é o vestido ideal, sabe? aquele look de uma mulher séria, elegante, bem resolvida e com esse aspecto de menina doce esse vestido transmite isso lembrando, gente, que cada roupa, cada look ele transmite essa energia, né? transmite algo todas as roupas transmitem ou seja, as roupas também falam, tá? falam que o nosso corpo fala, mas as roupas também olha só esse look esse look aqui, gente não é um look, assim, nem muito antigo e nem muito atual é um vestido, assim, mais ou menos atual mas ele é um vestido sabe o que ele transmite para mim? ele transmite um look de uma mulher também bem resolvida tá? é um look elegante e digamos assim, gente é um look verão sabe aquele outono e inverno mas mais para verão? esse vestido é ideal ele serve para você passar no almoço de família também um look festa um look básico e elegante também, gente eu vejo isso nesse vestido e essas estampas elas servem mais para o verão, né? mas ela é uma estampa elegante ela serve até para usar no inverno caso possível mas com um brazer em cima uma jaquetinha ele vai ficar super elegante e chique agora sabe esse brazer, gente? eu nunca usei esse brazer sério mesmo por incrível que pareça ele está sendo o look mais atual no meu guarda-roupa é um look elegante mas para qual ocasião, gente? eu devo usar esse brazer esse brazer serve para aqueles momentos sabe aqueles momentos que você quer ficar séria chique e elegante quer passar seriedade para as pessoas esse é o look certo certo? isso serve tanto para homem quanto para mulher tá? é um look elegante que você pode fazer uma entrevista de emprego ir em uma consulta médica em um lugar assim elegante sofisticado às vezes nem precisa ser sofisticado você mesmo tendo esse estilo na verdade o que ele transmite é estilo e elegância tá? ele é o look certo para ser estiloso ser uma pessoa estilosa diferenciada das outras se você quer passar essa imagem para as pessoas de ser uma pessoa estilosa e elegante esse é o look certo tá bom? deixa eu jogar aqui tá acabando já gente eu vou desfilar logo logo para vocês gente agora vamos para os looks eu usava lá no comecinho do canal que saudade que eu tô gente nunca mais usei esse vestido é um vestido assim sério ao mesmo tempo básico e elegante também serve para usar numa festa num almoço de família festa de aniversário inclusive eu usei ele num réveillon na parte do dia porque ele não tem brilho é um vestido básico elegante que você serve para usar festa mais durante o dia à noite se você também quiser usar ele também pode tá? é um look chique elegante básico esse daqui faz tanto tempo que eu não uso esse vestido eu usava ele bem lá no comecinho do canal vocês lembram? olha é um vestido que transmite elegância você serve para usar tanto no almoço ou no shopping para sair com o seu namorado esse look transmite como é que fala? é um look sofisticado digamos assim ele transmite isso ele é elegante básico também ele serve mais para uma noite assim um jantar ou até mesmo é mais um jantar gente é um look elegante esse daqui tá acabando já é muita coisa se eu fosse renovar meu guarda-roupa inteiro eu ficaria aqui até amanhã gente agora esse look aqui o que ele transmite esse look ele é um look simples básico serve para você resolver problemas de pagar uma conta perto da sua casa também serve para uma festa vocês perceberam que é um look mais fechado ele serve mais para outono e inverno eu usava muito ele para outono e inverno deu uma mudada meu guarda-roupa vocês viram vocês perceberam essa diferença e esse look gente esse look aqui tão antigo ele também é outono e inverno eu usava muito isso antigamente lá no comecinho do canal vocês podem perceber vocês lembram disso eu sou apaixonada nesse look ele é maravilhoso outono e inverno serve para usar outono e inverno festas almoço é um look bem básico chique elegante também e agora esse look aqui eu tenho uma forte lembrando você sabe o que é gente esse look eu comprei com o meu primeiro salário aqui no youtube sério e é um look assim simples também você pode ir em uma sorveteria pode ir em um almoço na praia é um look mais verão é um look mais verão isso daqui verão e básico e elegante ao mesmo tempo nunca vou esquecer do presente tá vocês me deram esse presente meu primeiro vestido que eu comprei aqui no canal e é só isso pra hoje gente espero que tenham gostado do look da make do tema que eu preparei com grande exclusividade deixa seu like seu comentário vai ter mudança sim aqui no canal espero que goste e até o próximo vídeo gente que o próximo vídeo vai ter mudança é um look